O doleiro Dario Messa Vocês falam que eu não comprei a seringa agora Porque quando eu fui comprar o preço dobrou E se eu compro, vocês vão falar que eu comprei superfaturado Não dou essa chance pra vocês O Brasil é um dos países que mais Produz seringas Não vai ter falta de seringas Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina Pelo que eu sei E essa pesquisa que eu faço, faço na praia Faço na rua, faço em tudo quanto é lugar Deixa a esquerda tomar primeiro, presidente Depois a gente... Mas pra quem quiser, em janeiro vai ter Deve chegar 2, tá previsto chegar 2 milhões de doses agora em janeiro O pessoal pode tomar, sem problema nenhum E outra, temos um plano de vacinação Via SUS que ninguém tem No mundo Temos aí centenas de salas de vacinações pelo mundo Não falta E as seringas são governadores e prefeitos Tem porque o vereador não sendo compra de vacina Por quê? Porque tem dinheiro nosso Nós demos ano passado Bilhões pra estados e municípios Nós fizemos a nossa parte Mas a imprensa não fez a dela Levou o terror para a opinião pública Em vez de enfrentar com verdade a questão do vírus Proteger quem tem que ser protegido E preservar aí a... Os empregos não fizeram isso E se começar a fechar tudo de novo Vai quebrar o Brasil O Brasil vai se empobrecer Em um país de pobres, de famintos A gente não sabe o que vai acontecer Mas agora o povo já está mais esperto Tá, mas pode ver Hoje nos Estados Unidos Bloquearam o Trump nas mídias sociais Um presidente eleito Ainda presidente Tem suas mídias E se bloquearam Está meio gordo esse cara aqui Mas eu vou... Eu vou ficar gordo assim Pode deixar O avô é meio gordinho também? Não Está vendo? Qual a tua idade? Nove anos? Oito Oito anos? Vou fazer nove dia 15 de fevereiro Obrigada Valeu A Lora tem dez Bacana, hein? Obrigada